Ânimo para começar de novo. Todos os finais são recomeços, por mais que ainda não se tenha a clareza para conseguir enxergar isto. Tenha ânimo para começar de novo. Se lhe dói o peito e a alma, é sinal de que está vivo. Então encare isto como uma dádiva e não se deixe desanimar. Pense sempre que o melhor ainda pode estar por vir. Não pense no passado achando que poderia ter feito as coisas de maneira diferente. Isso não mudará nada. Mas olhe para trás para aprender com os tropeços que deu. E se preciso for, voltar ao ponto de partida. Saiba que ainda que seja preciso seguir o mesmo caminho, você estará diferente. Por isso, os seus passos não serão iguais. Tenha ânimo e força para dar cada passo com firmeza e entusiasmo, como se fosse a primeira vez. Se decidir seguir um novo caminho, siga em frente com o espírito renovado, com a certeza de que cada novo dia é uma nova chance para fazer tudo diferente e melhor. Não se deixe abater pelas frustrações, pela infelicidade. Não há dor que dure para sempre. O tempo tudo cura. Mas é preciso ter paciência e perseverança, pois nos momentos de tristeza e sofrimento, o tempo parece não passar. Mas ainda assim, não perca o ânimo. Num coração cansado, o tempo bate mais devagar. Portanto, irmão, não desanime. Acredite que irá passar e que hoje será um novo dia. Que seu dia seja lindo e abençoado. Bom dia.